O Rock Goal foi um dos maiores sucessos da antiga MTV Brasil, quando a emissora tinha uma programação forte no país, e era gerenciada pela Abril. Foi realizado entre 1995 e 2008, e depois nos anos de 2011 e 2013. A competição reunia músicos dos mais variados estilos, que se organizavam em times e disputavam os jogos, geralmente realizados em junho. Durante as edições do Rock Goal, que antigamente era chamado de Rock Goal, vários nomes foram fazendo sucesso entre os jogos. Desde a narração, que passaram nomes como Paulo Bonfá, Marco Bianchi e Marcelo Adnet, até no campo que, seja por jogar muito bem, ou mesmo pela falta de habilidade com a bola, jogadores como Supla, Nasi, Duira, Samuel Rosa, Du Skank, ou Cleston, na época no Detonautas, se tornavam figurinhas carimbadas. Em meados dos anos 2000, a MTV chegou a explorar comercialmente a sua marca, chegando a vender algumas camisas das equipes. Mas ainda faltou muita coisa para trabalhar com a marca, uma das mais fortes da emissora. Inclusive, faltou um game para dar aos fãs a oportunidade de jogar com os melhores, ou piores, jogadores. Mas em entrevista ao podcast 99 Vidas, o criador do Bomba Pet, Alan Jefferson, comentou que muita gente pede para ele para colocar o Rock Goal no seu jogo, conhecido por atualizar 100% jogos de futebol, e por trazer conteúdo dos mais variados. Dos quais podemos citar a retirada da torcida quando as partidas foram disputadas sem torcida no início da pandemia de Covid-19. O uniforme de presidiário em Ronaldinho Gaúcho quando o bruxo ficou detido no Paraguai em 2020. Ou mesmo nestes últimos dias no qual foi adicionado a edição especial da camisa dos Santos em parceria com o Charlie Brown Jr. Alan, que mostrou ter envergadura moral em relação à comunidade do Bomba Pet, disse que está pegando vídeos e narrações antigas, para ver se consegue preparar algo a respeito. Apesar da MTV Brasil não existir mais, pois foi entregue à sua dona global da marca, a Viacom, em 2013. Até que há bom conteúdo sobre o Rock Goal no YouTube, e entre outros canais, o que pode render bons momentos e boas narrações. Você pode ouvir o bate-papo na íntegra no link, que deixamos no card e Alan conta toda a história por trás do Bomba Pet. O que inclui situações únicas de um garoto que viveu a época das locadoras entre os anos 92 mil, e que acabou rendendo um dos projetos que tem mais cara de Brasil no mundo dos games. E, se de fato o Rock Goal aparecer nos games através do Bomba Pet, qual seria o conteúdo que você mais queria no jogo? Quais seriam os jogadores, times, momentos ou narrações que você gostaria de ver? Só nos resta torcer para que o Bomba Pet atualize de novo em 100%, para trazer estes grandes momentos do esporte, ou quase isso, de volta, nos games. Se você gostou dessa ideia, então aproveite para curtir o vídeo, compartilhar, e se ainda não é inscrito, se inscreva no Arcade, para continuar conferindo com a gente o melhor do videogame.